Vocês, pra ralar Rala, 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 rei Rala, 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 rala Rala, 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 rei Rala, 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 rala Quando ele me deriva e você rala I love to play against the best player in the world Manuel Noé is one of the best Let's keep reading the history of the game and no, I don't have any pressure But be sure not to massacre youriktails But be sure not to stop laughing A CIDADE NO BRASIL 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 Oi, go, oi, more passion, more passion, more passion, more energy, more energy, more footwork, more footwork, more footwork, more passion, more go, oi, more passion, more passion, more passion Ain't nobody with your soul, tell me who the fuck gon' fall off, tell me who gon' make it out Give no fuck, son, I got that love, I know, I know, I can give no fuck, I said whatever Tu es dit, aime-moi, prends-moi dans tes bras, et je n'ai plus personne Et ne laisse pas ton odeur imprégner mes draps, et si tu m'abandonnes BbB, B, B, c'est un pratique Be you, 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 you What do you mean? Go, shit, party! Go, shit, party! Go, shit, party, go, yeah, go,聞о,ĩ, go, go, rock... A CIDADE NO BRASIL 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 E pra começar o final de semana No traje vou ter que tá chique bacana Forte forte se não tá de la coste Não sei se vou usar ou lacinho ou campana A CIDADE NO BRASIL 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 Parem de me chamar de beca Meu nome é Rebeca, Rebeca, Rebeca Rebeca, Rebeca Rebeca, Rebeca, Rebeca Rebeca, Rebeca And who else was it going to be? Jude Bellingham 3 games in a Real Madrid shirt And he scored in each and every one of them He's not even a striker o o A CIDADE NO BRASIL MÚSICA 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Me salta fora, toma, não guarda na chota Tome, adipira, bateu de uix Tome, 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 bateu de huhu FCO Dois out Ficou Hay galho Ficou Ficou früh Mas Oh Ficou Que legal é? Que legal é? Que legal é? Most.. 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 Go party! Boy! S- I've seen someone Sinto o ódio de cima Neste é sua kudadinha Kudada-kudada-kudada-kudada-kudada-kudada-kudada Caralho O que é isso? 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 Índio come chorta Índio come chorta Índio come chorta A CIDADE NO BRASIL Música 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 Tchau. Tchau. Tchau.